Música Música Quanto tempo coração Vem pra nossa lugar Museu sinônimo de amar É sobre É como ter mulheres de milhões Que sempre é só assim O sentido da vida Ele é multada E pode dizer onde a felicidade O amor é feito de paixão Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos O amor é feito de paixão Quem revelar o mistério Que tem fé Enquanto o segredo traz o coração de uma mulher Contra a tristeza, a tristeza, o vento e o dano e o suízo O cego procurando a luz e a imensidão do paraíso Quem tem a minha vida, bem forte Quem da fraqueza sabe ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões quando perde a ação Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixões quando perde a ação Quem sabe quem vai ajudar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revela o mistério e o seu segredo Quanto segredos traz o coração de uma mulher? Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor é feito de paixões quando perde a ação Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Simbônico de amor é a paz 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 Simbônico de amor é a paz